Os prefeitos compareceram em massa para eleger a nova diretoria da Somaçu. O prefeito de Bataguaçu, que concorria em chapa única, já falava como novo presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul antes da apuração. Já antecipava também os esforços para lutar pelas cidades do estado. Os municípios vêm enfrentando, é uma situação difícil, né? Foi difícil o final do ano passado e vai ser difícil principalmente os prefeitos que estão assumindo agora. Algumas dificuldades herdadas e também a fraca economia do país. Então a Somaçu, como entidade representativa, ela quer trabalhar como um alicerce, como um apoio aos municípios. A votação foi rápida, igualmente a apuração. Dos 79 municípios, a votação foi a seguinte. 73 votos favoráveis. Um prefeito não estava afiliado à entidade. Quatro justificaram o voto e não compareceram. E apenas um votou o contrário. Para o presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Moc, e para a governadora em exercício, o fato de ser uma chapa única, deixa a nova diretoria mais forte e aumenta a tese da união entre os municípios para enfrentar os momentos de crise. Essa parceria do governo do estado, né? Já fez durante esses dois anos que se passaram. E os próximos que virão, pode ter certeza que é com um objetivo único. É viver a população, viver melhor, com mais justiça, com mais tranquilidade. Das 79 cidades do Mato Grosso do Sul, 23, ou quase 30%, ainda não pagaram a folha de dezembro ou o 13º salário. É o caso de Bela Vista. Recebi com folhas atrasadas, fornecedores atrasados, e nós precisamos, nesse momento, ajuda do governo. Que o governo priorize isso, que nós possamos dar continuidade e acertar essas folhas atrasadas, que possamos tocar o nosso mandato com mais seriedade e tocar os pagamentos somente no mês de janeiro, já iniciar em fevereiro com a Casa em Orde. Entre as autoridades que também marcaram presença, o senador Pedro Chaves, o líder do governo na Assembleia, deputado professor Rinaldo, secretários estaduais, como de saúde, de finanças e obras. União e a soma de esforços foram as palavras mais faladas no evento, que devem ser os desafios da nova diretoria da SomaSul. Nós temos distribuição de Fundersul, de CMS, então, tentar incrementar essas receitas, auxiliar os municípios de incrementar essas receitas, para, como eu disse, melhorar a arrecadação, para que sofram menos com essa falta de recursos.